Ao menos oito pessoas ficaram feridas após a batida entre dois ônibus hoje em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível perceber que por volta das 6h40, um dos ônibus realiza uma curva para entrar em outra via. O veículo que seguia em direção oposta então bate contra a traseira do ônibus durante a manobra. Segundo informou o Corpo de Bombeiros, a maioria das vítimas tem ferimentos considerados moderados. Três ambulâncias foram acionadas para prestar socorro aos passageiros. Os dois coletivos estavam lotados. Vamos ver o momento dessa batida. Você vê que é um caso muito gráfico, né? Que sorte, todos tiveram ferimentos leves, mas ainda assim não deixa de ser bem chocante essa imagem desse acidente. Quem pega ônibus lotado sabe muito bem os riscos e deve sentir aí.